Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui. Eu tô fazendo café agora aqui porque o gasto tá muito caro. Aí eu tô economizando. Pode dar aqui o café. Você acorda com o somzinho das ondas. Durme e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um chantinho aqui, rapidinho. Eu vou falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar para o homem que a gente tem vista para o mar. A gente não tem vista nem para o varão. Tu tá maluca. Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá. Vamos aqui, por favor. Vamos aqui que eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade. Tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui que cê tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre. E o lixão? Um mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra. Não, mentira, muito. E os... Você não quer sentar? Senta um pouquinho. Tá pra descansar um pouquinho? Da viagem. O banheiro. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais. Tem. Eu tenho a ducha da Tailônia, que eu comprei aqui da... Ela tava... Mas foi... Ela tava vendendo a Tailônia. A Tailônia, prima da Quezioni. Ela tava vendendo a ducha. Eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei. Aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né filha? É, não, ó. Olha aqui, uma casa ecorogicamente ecorógica. Muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai e joga lá na privada. É, vou lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe. Tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô? Sim, aí o... Isso, Milton. Isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É a minha oportunidade, meu Deus do céu. Não, não. Eu tô de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ai, pronto. Enche já o baldinho, tá? Se quiser, deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Virar, mãe, virar. Não, tá limpo. Pode ir lá. Tô estressado. Eu não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos uma rede. Aqui em cima, por favor. Suba lá, suba a escada. As escadas também são feitas. A mão, como você pode ver. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? A rede, pega aí no teu celular. A senha é Geralda 5G. A senha é Geralda 55. Só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não. Ela mudou a senha, vaca. Não. É uma rede de pano. Rede de chicar. Que a gente deita. Relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma, eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Pra mim chega. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denuncio meu marido também, que é o imóvel que tá dentro do quarto também. O que é isso? Caramba, o que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a Sonaida, brother. Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero, não. Tu ia gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois achou, querido. É isso. Marraia! Alelua! Olá! Ai, que fantasinha vagabunda! Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maicon Marrone Jackson 5. A filha número 5 de Dona Graça. Sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos menos. Vamos parar com esse negócio de essa fissura de ser rainha da bateria. Cara, de que ninguém leva jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Ai, que foda! Ai, que ferramental! Coisa de carnaval, né?